Olha, eu vou ser bem sério com você, eu não sei se no comando desse mundo aqui, é alienígena, é capeta, o que que é que tá no comando do mundo. Mas aqueles que mostram a cara, aqueles que aparecem, esses que são aí personalidades políticas extremamente influentes e relevantes para o nosso mundo, e até mesmo aqueles que não tem o contato diretamente com a política, mas são relevantes, são influentes, mas todos eles, quase todos pelo menos, já em determinado momento falaram a respeito de uma renda básica universal, de uma moeda única, união dos povos e várias outras coisas. Então, né, eu não sei realmente quem tá no comando disso que a gente chama de terra, não sei mesmo, a grande elite, eu não sei, mas que esse plano existe é um fato. Então, eu creio que vai haver a união aí, mundial, não sei se pra daqui a algumas décadas ou pra daqui a alguns séculos, né, e pra ser alguma coisa mais rápida tinha que ter aí uma invasão alienígena, né, tem gente inclusive que acredita que o pessoal quer fazer, forjar uma invasão alienígena aí, tudo pra ter como desculpa de tirar a liberdade das pessoas e implantar essas coisas aí malignas, né. Bom, o fato é que a partir do momento que a gente começa com essa ideia de moeda única, renda básica universal, você vai ter que limitar de forma extrema a liberdade das pessoas, isso daí é um fato inegável, que esse plano existe também é um fato inegável, né, só você vê as grandes personalidades, você joga o nome da personalidade que você quer, ah, Joe Biden, fulano de tal, e coloca logo depois, renda básica universal, ou então moeda mundial, tá, daí você muito provavelmente vai ver alguma coisa assim, tá, daí eu vou emendar esse conceito aqui agora com o que já estão fazendo na Europa, pra você ficar de olho, pra você ficar sabendo, tá, então pra que a gente tenha uma união mundial monetária, ou você seja um cidadão do mundo e não um cidadão de uma determinada nação, é necessário que haja, primeiro, a criação de blocos maiores, pra depois esses blocos se unirem em um único contexto, então, você tem a Europa, a Europa é o melhor exemplo disso que eu tô falando, porque já foi criada a União Europeia, eles já atuam quase como se fosse um grande país, ainda existem as fronteiras? Existem, mas pra quem tá lá dentro, uma vez que já entrou na União Europeia, por consequência, a pessoa tá como se fosse um país só, né, daí ela vai viajar de um país pro outro, muda a língua, muda o espaço territorial, mas em tese é a mesma coisa, né, tem até os líderes já da União Europeia, tem, cada país tem um líder, é como se a gente criasse uma classificação, né, digamos que a gente tem um líder do bairro, um líder da cidade, que é o prefeito, o líder do estado, que é o governador, o líder do país, que é o presidente, e tem o líder do bloco econômico, que esse especificamente é um grupo de pessoas, ponto, né, só porque é um grupo de pessoas, o pessoal não considera que é como se fosse um estado só, um governo só, é um governo só, e agora, eles estão implementando aí a carteira digital, e você fala assim, ah, carteira é pra guardar dinheiro, é pra usar a CBDC? Não, é, mas não é só pra isso, eles querem que essa carteira digital seja uma espécie de documento único mundial, então com isso você vai ter, lá dentro, né, vamos supor que seja aqui no Brasil, pra gente facilitar a história, vai ter seu CPF, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, vai ter, é, suas passagens ao médico, e o interessante é que eles estão falando assim, olha, e vamos ainda permitir que os usuários escolham com quem eles querem compartilhar essas informações, porque temos receio de que grandes empresas malvadas roubem aí as informações, comercializem, então, os usuários eles vão ter total liberdade pra escolher com o que eles querem compartilhar, isso é, então, isso daí que é interessante, e se eu disser assim, olha, eu não quero compartilhar com o governo, opa, opa, aí você já tá cutucando a onça com vara curta, né, é mais ou menos isso, porque o Estado ele vai centralizar todas as informações, ele vai centralizar tudo, e ele vai ter acesso a tudo, cara, então assim, é meio complicado você falar que a pessoa vai ter a liberdade, isso é uma liberdade condicionada, a partir do momento que é uma liberdade condicionada, é, ao fato da, você pode fazer aquilo que o Estado permitiu você fazer, tecnicamente não é liberdade, a única condição que é condizente com a palavra liberdade, é quando você invade a liberdade do outro, né, então, tem, eu, eu, Marcos aqui, tem o meu espaço territorial, minha propriedade privada, se eu faço alguma coisa que atrapalha a propriedade privada do próximo, daí sim, esse é o limite da minha liberdade, né, aí a gente fala a respeito de limite de liberdade, agora, ou então que eu ofenda uma outra pessoa, né, ou que eu fira uma outra pessoa, tire algo de uma outra pessoa, aí sim, é o limite da minha liberdade, mas, a partir do momento que qualquer outro tipo de condição é inserida no meio desse caminho, aí não é mais liberdade, e é isso que eles estão propondo, então o Estado vai ter acesso a tudo, todas as informações unificadas, ah, mas o governo já tem, é, mas ele já, ele tem até certo ponto, não tem tudo que ele vai passar a ter, e, e a situação tende só a piorar, tá, então a gente vai ter, sim, uma moeda única mundial, as criptomoedas impulsionaram, sim, isso, não tô falando que elas são obra aí do capeta, não é isso, né, mas, no fim das contas, sim, as criptomoedas impulsionaram muito isso, porque assim que elas vieram, os governos começaram com essa história de CBDC, da sua moeda única digital, sua moeda, aliás, de uma moeda de banco central, elas vieram após isso, por quê? As pessoas começaram a comprar um monte de criptomoedas, o pessoal percebeu, ah, digital dá certo, né, dinheiro digital é um negócio que funciona, então vamos aí, começar com essa história de dinheiro digital também, então, essa carteira, essa wallet, né, da União Europeia, ela vai funcionar com um sistema de pagamento também, vai tá tudo atrelado, aqui no Brasil, a gente tem o sistema de pagamento, mas não tem a carteira, é, então, tem três coisas que envolvem aí, isso que é necessário pra gente, no fim das contas, começar a ir ladeira abaixo, né, a gente precisa ter, é, uma espécie de identidade única ou carteira única que vai armazenar tudo, a gente precisa ter o sistema, que isso tudo vai trafegar, e a gente precisa ter, é, a moeda, que vai ser utilizada dentro desse sistema, certo? Aqui no Brasil, a gente tá em desenvolvimento da moeda e já tem o sistema, porém os bancos estão trabalhando com uma forma terceirizada de carteira, né, então você tá utilizando os bancos pra custodiar o seu dinheiro, na União Europeia é diferente, eles ainda estão desenvolvendo tudo, eles ainda estão desenvolvendo a carteira, estão desenvolvendo a moeda e estão desenvolvendo a, a forma de pagamento, né, e, e eu acredito que, em breve, a gente vai começar a ver o tempo todo essa informação, CBDC, 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 blockchain, 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 tudo guardado aí, e vai ser repetida essa história de seus dados estão seguros com o governo, com o Estado, você escolhe com quem você quer compartilhar, você pode fugir das empresas, só não pode fugir do governo, eu penso que esse daí, esse daí vai ser o discurso final no meio dessa história toda.